Ih, tacaram a bang em você, velho Ih, já deu merda Laguei Isso, tá, laguei Todo mundo aqui, todo mundo aqui Porra de jogo, caralho Rodando fundo, rodando fundo CT Cadê o Ace do pai? Na pistolinha Eu acredito, hein Caralho Caralho Olha como o Ludo é cuzão, mano Olha como o Ludo é cuzão Moleque, tá esperando ver a tela O cara no stream dele O Ludo roubou meu Ace de Ghost no meu stream, mano Obrigado Ludo